O Receita do Baú de hoje está recebendo a família Teófilo e o Brownie de Prestígio. Essa receita aqui não é de uma pessoa só, mas de várias pessoas. Quem vai ensinar pra gente essa delícia é o Moisés. Seja bem-vindo, Moisés. Tudo bom? Prazer. Prazer é nosso. Muito obrigado. Então, pra gente entender, Brownie é um prato clássico da sua avózinha? Sim, da minha avó Maria. Ela faz desde que você é pequena? Desde quando eu me conheço por gente, ela sempre levava pra gente um Brownie de nozes e trouxe pra vida. Que delícia. A avózinha não está conosco porque ela está com uma enfermidade e ela não pôde participar do programa. Mas temos quem? Temos a prima, que é a Keila Menezes, que é a responsável pelo Bolo Prestígio. É isso, Keila? Então você que é a capitã desse bolo. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. E aí o Moisés teve o quê? Porque teve a bela ideia de unir a receita da avó com a receita da prima. Isso. Então o que nós iremos aprender hoje é assim, a união de várias delícias. É uma junção de receitas que trazem memórias muito afetivas. Hum, vamos ver o que a família acha desse doce. E aí galerinha, essa receita aí é uma receita que dá bastante nostalgia, né? Porque eu lembro muito da minha avó. Todo evento, toda reunião de família, Natal, todo aniversário das crianças, sempre tem que ter o Bolo de Prestígio. Não importa que a pretensa, todo mundo pede o Bolo de Prestígio. A gente lembra da saudade do tempo de infância, né? A avó sempre fazia pra gente nas atividades escolares, nos sinais de ano, nos aniversários. O bolo que todos nós amamos desde a época da minha mãe. Nós éramos todos crianças quando minha mãe fazia esse bolo. Aí chegou a Keilinha, né? Que é a boleira da família. Ela que faz esse bolo maravilhosamente bem. Não teria tido pessoa melhor pra passar essa receita adiante. Aqui, né? Como herdou esse talento aí de cozinhar, cozinha muito. E ela sempre faz esse bolo aí quando a gente se encontra, né? Quando a família se encontra, ela sempre faz. E os doces, quem faz são o Moisés. Então, na família doces, nós temos as pessoas preparadas para fazer. Que sorte dessa família! Keila, então você seguiu os passos da sua avózinha. Sim. E ela, eu falo que ela é um exemplo de vida, né? Porque ela se dedicava muito a tudo que ela fazia. O casamento do meu irmão, ela fez de ponta a ponta. Tudo. Então, vamos lá, porque chegou a hora de abrir o nosso baú. Durante essa semana, eu fui até a Chocolândia e comprei todos esses ingredientes. Chocolate! A Raiá de Ofertas é aqui na Chocolândia. Muitos doces e lindas decorações pra você montar a sua festa junina e julina. Tem paçoca, tem pé de moleque, tem cocada e tem muito chocolate em oferta. Compras feitas, tudo bom? A Chocolândia é o seu supermercado, sua loja de chocolates e seu centro culinário. São sete endereços. Confira no site chocolândia.com.br. Viu só? Visitar a Chocolante é tudo de bom, você vai adorar. Encontre a unidade mais próxima de você e boas compras. Agora vamos à receita. Anote o que você precisa para fazer esse brownie prestígio da família Teófilo. Para a massa você precisa de 300 gramas de chocolate nobre e meio amargo, 120 gramas de manteiga, 290 gramas de açúcar refinado, 20 gramas de cacau em pó, uma colher de extrato de baunilha, uma colher de chá de canela em pó, 120 gramas de farinha de trigo e 4 ovos. Para o recheio de prestígio você precisa de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um vidro de leite de coco e um pacote de coco ralado em flocos. Então a gente vai fazer primeiro o recheio. Na panela, antes de ligar a panela, a gente vai misturar todos os ingredientes. Então não tem ordem de importância de qual ingrediente vai. Facinho de fazer então, né? Sem erro. E Keila, conta pra gente como é que nasceu essa receita do bolo de prestígio. É, nas férias nós temos o hábito, desde sempre, de juntar toda uma criançada, né? E aí nós fazemos brigadeiro, fazemos beijinho, e aí nós juntamos tanto a receita do bolo de chocolate, que já vinha tradicional lá da pó, e o Moe ele foi adaptando, né? E aí quando ele fez a junção com o Brownie, nossa, eu falei, gente, que casamento perfeito. Estou ansiosa pra experimentar esse casamento. Ele vai chegar nesse ponto aqui, gente. Olha que bonito que fica. Olha, ele fica bem durinho, ó. Aqui já esfriou. Pra utilizar na receita tem que ser o recheio desse jeitinho aqui, ó. Frio. Bem consistente e ele tem que tá frio, porque aí dá pra gente espalhar direitinho e bem legal na receita. Ai, tô quase comendo isso aqui. Bora fazer o Brownie, antes que eu atropelhe a receita. Tá frio com ele. É, bora. E para o Brownie também não tem utensílio, não tem liquidificador, batedeira, na mão. Pode ser feito na batedeira se a pessoa tiver com muita pressa, mas eu prefiro fazer na mão. Eu gosto dessa parte de fazer na mão, pra mim me relembra muito, sabe, quando eu vi a minha avó fazendo. Então, essa receita eu gosto de fazer ela bem na mão. A gente vai aqui usar o chocolate e eu vou derreter ele junto com a manteiga. Vai adicionar o açúcar. E aí aqui vai ser aquele joguinho. Adiciona o ingrediente, mistura um pouco. Que nota, prima, você dá pra esse Brownie do seu primo aqui? Aí é dos deuses, viu? Dos deuses. Nota mil, é dos deuses. Nota mil, ó. É mais do que dez, é mil. Caramba, tô bem, tô bem. Pra dar um toquezinho diferente, eu coloco a canela, que é uma das especialidades que a gente tinha lá no bolo que a minha avó fazia. Que gostoso. Então é bem pouquinho, nada pra roubar o sabor da receita. É só um tchan. Isso. Aquele elemento de surpresa. Isso. E ela com o coco, com o recheio de coco, ele vai deixar assim o sabor espetacular. Hum, imagino. E agora eu vou colocar a farinha, por último, aos poucos. E a quantidade de farinha é pequena mesmo, né? Sim. No Brownie não vai tanta farinha, assim quanto num bolo. É pra deixar ele bem molhadinho e com o destaque mais pro chocolate, né? Deixa eu pegar a assadeira aqui, pra gente partir então pra montagem, que é muito simples também. Sim. A montagem é o seguinte, a gente vai pegar uma assadeira que ela já tá untada, de preferência com papel manteiga, que ele facilita pra gente tirar depois ela. Então, eu passo a manteiga na base da assadeira e coloco o papel manteiga e aí agora eu venho com a massa. E vai tudo isso de recheio? O recheio, você vai colocar a ideia, deixar ele bem... Não precisa ir todo, você pode guardar isso daqui... E comer. Pra comer e pra fazer uma segunda coisa que fica melhor ainda. Que é o quê? Que é colocar ele quando você for comer junto com o sorvete. Ah. Então você pega o Brownie, coloca o recheio, essa parte do recheio em cima dele e depois você vem e coloca o sorvete. Então é como se ele servisse também como cobertura, não só recheio. Isso. Cobrindo com o resto da massa. Minha nossa, não tem como dar errado, né, Keila? Não. Brownie assa rápido, não assa? Assa, a gente vai demorar em torno de 35 minutos. Fogo médio? Fogo médio. Eu tenho um macetezinho, que é um truque, um pulo do mestre. Quando eu coloco o Brownie no fogo, eu coloco ele 8 minutos no fogo alto. Então eu deixo ele na potência máxima e aí depois eu abaixo e deixo o restante do tempo no mínimo. Porque a ideia é, com esses 8 minutos no máximo, ele formar a parte da casquinha. E temos, olha o nosso Brownie aqui, já prontinho, cortado, suculento. Assim já seria bom? Seria. Mas Moisés fará uma montagem toda especial. Mas antes, Moisés, bora se emocionar, porque a sua família preparou um recado para você, para a sua avó e para a sua prima. São diversas as minhas lembranças, onde eu lembro dos meus aniversários, dos finais de ano, das reuniões. Nossa, uma delícia. E agora que eu moro longe, o que fica é a saudade, né? De comer esse bolo maravilhoso, essas quitudes incríveis que ela faz. Eu só queria dizer, Keila, que a gente ama você. Eu sinto uma falta da árvore dos seus bolos, viu? Amamos você muito. Falar da Keila, ela é uma pessoa muito especial para mim, porque depois que minha mãe morreu, foi uma das pessoas que mais cuidou de mim, que mais me tornou a pessoa que eu sou hoje. E eu devo muito e agradeço muito a ela por isso, porque hoje eu sou só a pessoa que eu sou por ela. Moisés e Keilinha, amamos vocês. Ai, Keila, tem algo melhor do que família? Tem Moisés? Ai, eu sou. Tá até emocionado. Calma, não chora não, Keila. Pode chorar, pode chorar. O Receita do Baú foi feito pra chorar. Pra vocês se emocionarem, a gente se emocionar, a gente compartilhar o que é tão gostoso, né? Que é comida de família, que é recheada de amor, de carinho. Ai, que especial. Vamos montar, então? Bora. Vamos para a melhor parte. Sem nem por onde começar aqui. Tanta delícia reunida. O que é isso? Nossa senhora, que delícia. Obrigado. Esse recheio é sensacional. E o brownie também. Ou seja, hoje aprendemos duas receitas, né? Sim. Porque o pessoal de casa pode fazer só o brownie. Pode fazer só o recheio. Só o recheio, tudo junto. Meus parabéns. A ideia é ter essa explosão de sabores na boca. Tem o gelado, tem o brownie, tem o recheio. Então tem várias coisas ali que juntam tudo. E é o que representa a nossa família, né? Essa junção de tudo. Meus parabéns. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que a sua avózinha tem muito orgulho de você. Obrigado. Tem muito orgulho da Keila. Muito orgulho desses adultos maravilhosos que vocês se tornaram. E talentosíssimos. Obrigado. Meus parabéns. Obrigada de coração por compartilharem com a gente essa receita tão gostosa. Faça em casa. E Regina Vopato, estamos mandando pra você. Aproveite. Moisés, Keila e toda a família Teófilo. Que homenagem linda, que doce bonito. É mais importante que tudo? É extremamente saboroso. Pra quem gosta de coco, prestígio é a combinação perfeita, né? Eita, vem aqui. Eu vou fazer mais um pedaço. Claro que eu vou fazer. Aliás, vários mais. Várias vezes mais um pedaço. Parabéns, obrigada e te garanto. E extremamente saboroso. E quando é muito saboroso. Mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Que boa ideia, coco com chocolate. Fazer um brownie com isso tudo. Keila arrasou, Moisés arrasou e a Keila gravou um recado pra gente. Regina, meu amor, eu venho aqui te agradecer de coração muito aberto por você ter experimentado e saboreado a nossa receita. É uma receita tradicional já que vem da nossa avó e deu uma adaptada nela e a gente simplesmente ama. Muito obrigada mesmo. Gratidão. E o sorriso, e o sorriso da Keila falar que vem de coração, de peito aberto, a gente sente, Keila. A gente sente pelo seu sorriso, pelo seu olhar e pelo doce que é a marca da sua família. Que vocês tenham sempre muita saúde, viu? E muito obrigada por entrar aqui no nosso programa e compartilhar conosco essa receita. Os depoimentos lindos. Música Música Música